Agora olha só, me dá as imagens do galpão, lá da área interna. Olha a quantidade de mercadoria, gente. Parece um verdadeiro atacado, um depósito de um atacado, não é? Olha lá, pessoal. A polícia recuperou bebidas, roupas e eletrodomésticos. Suspeitas que seja tudo material roubado, viu? Estavam escondidos em um galpão. Olha lá a quantidade de coisa, gente. Deixa eu voltar com a Larissa Dourado, que está junto com o meu amigo, o Tenente Coronel Brian, ele e as equipes do Graer, do nosso grupamento de rádio e patrulha aérea da Polícia Militar. Larissa, parece que tinha até empilhadeiras novas ali, né? O que era aquilo? Tinha de tudo, viu, Branquinho? Ar-condicionado, vinho, uísque, diversos produtos, na verdade. Vou deixar o Tenente Coronel Brian, que está conosco aqui do Graer, contar para nós. Mas é um trabalho integrado da Polícia Militar do Estado de Goiás com a Polícia Militar do Distrito Federal e também da Polícia Civil do Distrito Federal, que estavam juntos nesse trabalho para conseguir chegar a dois galpões, fazer a prisão de suspeitos e também a apreensão de coisa que pode chegar, na verdade, a mais de seis milhões de reais. Boa noite para o senhor, Tenente Coronel. Obrigado por atender a nossa equipe. Conta para a gente, a partir de que momento que o Graer entra nessa história, né? Junto com outras forças policiais para conseguir chegar até esse montante importante e trazer a questão da apreensão de todos esses produtos. Positivo. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Branquinho. Obrigado aí pela oportunidade de estar divulgando o trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás. Foi uma força integrada aí com a Polícia Militar do Estado de Goiás, através do Graer. Utilizamos também da CPE, lá de Águas Lindas, a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal. Uma troca de informação aí relacionada ao nosso serviço de inteligência, onde localizamos esses dois galpões lá na cidade de Ceilândia, lá no Distrito Federal, onde foi localizada toda essa carga. Aproximadamente aí, Branquinho, até agora, seis milhões de reais em produtos. Diversas modalidades aí de produtos, né? Bebidas, eletrodomésticos, roupas, alimentos, que essa quadrilha aí furtou, roubou, teve apropriação indébita e também crimes da ordem tributária em quatro estados do nosso país. Até agora, catalogados o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado de Goiás e também lá no estado do Paraná. Além desses produtos que a gente acompanha nas imagens, esses produtos do galpão, carros, teve prisão também de suspeitos? Isso, positivo. Foram presos dois suspeitos. O Branquinho até citou as duas empilhadeiras. Essas empilhadeiras também são furtadas, Branquinho. Além de quatro veículos apreendidos, também tivemos dois caminhões apreendidos. Desses quatro veículos apreendidos, já conseguimos constatar que um deles é produto de roubo. E agora, como que será feito esse trabalho? Vai ser conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal, já que foi feita essa apreensão em Ceilândia? Além da Polícia Civil, vai entrar na situação a Receita Federal, né? Porque tem crimes relacionados à ordem tributária. Inclusive, a Receita Federal já está no local para fazer todo esse levantamento. Quando finalizar, provavelmente, né, Branquinho, a gente precisa lembrar disso, que esse valor pode até mesmo ultrapassar desses seis milhões, né, comandante? A gente acha, tem a certeza que vai ultrapassar, né? Só uma carga de vinho que está lá é avaliada em aproximadamente três milhões de reais. Larissa? Sim, pode falar. E ali, Brian, eles funcionando como se fossem uma empresa, né? Até o equipamento ali, o maquinário, né? As empilhadeiras de organização de estoque, organização de mercadorias. É uma quadrilha funcionando justamente como uma empresa. Eu acabei de falar aqui em outra questão, em uma investigação do GAECO. A gente não falava crime organizado antigamente, porque era aquele negócio, coisa de cacuete do jornalismo. Ah, não vamos fazer propaganda, não vamos falar que eles são organizados. Não tem essa não, bicho. Os caras são organizados mesmo. Olha só, funcionando em ritmo de negócio, em ritmo empresarial. Negócio absurdo. E aí, Coronel Brian, tem ali, já se sabe mais ou menos para quem que esse pessoal distribuía, e eles tinham como alvos, seriam o quê? Seriam transportadoras? Como é que era? Branquinho, aí eles revendiam essa mercadoria aí, tanto para supermercados da região, quanto para o Brasil inteiro, né? Igual eu falei, esses produtos vêm do Brasil todo. E são produtos relacionados ao furto, ao roubo, apropriação indébita. Coronel, com a aeronave aí, se tiver um BO lá na ponta do estado, lá em posse, vocês conseguem chegar lá em quanto tempo? Cerca de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta minutos, nós estamos lá, viu, Branquinho? E pode ter certeza que vai ser uma atuação eficiente e eficaz da Polícia Militar do estado de Goiás. Eu estou sabendo que vocês estão com a águia braba aí, eu estou sabendo. Valeu, meu irmão, um abraço para você aí, um abraço para todos os policiais aí, todos os nossos guerreiros do Graé. Valeu, Larissa! É, pessoal, olha lá. Tudo quanto é coisa, os caras funcionando em ritmo empresarial, em ritmo de empresa. É loucura, gente, é loucura. O investimento em segurança, em polícia, nas nossas polícias, ele tem que ser pesado para acompanhar, porque o investimento do crime organizado é um negócio absurdo. Mas nós não estamos ficando para trás, não. Aqui em Goiás, pelo menos, aqui o bicho pega. Que bom, que bom que é assim. Tomara que continue.